E aí, meus amigos colorados, meus co-legionários aí do mundo do futebol. Hoje é segunda-feira e estou trazendo pra vocês mais um vídeo de tier list aí do Internacional. Tier list que nada mais é de uma lista de ranqueamento que a gente faz sobre alguns elementos de determinado assunto. E o assunto aqui é sempre o Internacional. A primeira tier list foi sobre o elenco atual do Inter. A segunda tier list foi sobre jogadores históricos do Inter. E dessa vez eu trago pra vocês as camisas do Inter. Eu selecionei 18 camisas do Internacional, a maioria recente, pra gente ranquear elas de acordo com a sua beleza, o seu formato, a sua estrutura. Da mais bonita pra mais tenebrosa. E no nosso ranqueamento hoje a gente parte do seguinte. A camisa Que Coisa Maravilhosa. É aquela camisa que tu olha e tu fala, minha nossa senhora, que espetáculo. A camisa Lindíssima, que é muito bonita, é maravilhosa, mas não chega a ser algo totalmente fora do comum. A camisa Bonita. Não é feia, não é extraordinária, é bonita. A camisa Preguiçosa. É aquela camisa que a gente vê que não teve muito trabalho por trás. E por fim a camisa Arde os Olhos. Que é aquela camisa que me dá vontade de vendar os meus dois olhos. Então antes de começar eu já peço que tu deixe teu like, te inscreva no canal, compartilhe com os amigos que eu tô sempre postando conteúdo diferenciado sobre o Internacional, valeu? Vamos começar pela terceira camisa do Internacional da temporada 2021-2022, que é a camisa Vinho. Essa camisa eu acho ela muito bonita, eu acho que ela tem um contraste de cores muito interessantes. E a cor Vinho que o Internacional nunca vi utilizado na história, pelo menos eu nunca vi. Eu vou deixar ela como lindíssima, eu não acho ela espetacular. Mas pra uma camisa que normalmente tu tende a fazer algo mais diferenciado, ela é incrível. Camisa do Inter da década de 90, com patrocínio da Coca-Cola. Eu acho uma camisa relativamente bonita, o modelo dela, o tecido dela tem essa questão de dar um brilho a mais. Essa gola eu não sou muito fã e eu acho que o emblema da Coca-Cola ficou muito grande, poderia ter sido menor. Eu vou deixar ela como uma camisa bonita. Camisa de treino quadriculada de 2019. Acho que essa é a única camisa de treino que eu botei aqui, porque cara, é assustador o quão feia é essa camisa. Ela não tem nada a ver o Internacional, parece que é um bando de presidiário que ficava no CT quando usava isso aqui. Ela com certeza arde os meus olhos e sangra. Camisa do Outubro Rosa da temporada 2020-2021. Essa camisa pra mim é que coisa maravilhosa. Essa camisa é linda de morrer. Ela tem um tom de rosa mais claro, ela virou basicamente um modelo padrão de todos os clubes e eu acho que é impecável essa camisa. Camisa principal do Inter da temporada 2021-2022. Essa camisa se encaixa perfeitamente no quesito preguiçosa. Essa é a mesma camisa da temporada de 2020 que a gente ficou em vice no Brasileiro, só que com umas listras de pneu no meio, cara. Parece que passaram com um caminhão por cima de todo o lote e deixaram, jogaram lá no Beira Rio. Essas listras no meio demonstram uma preguiça em desenvolver algo novo que eu não sei nem mensurar. Uniforme da época da série B. Eu vou deixar essa camisa também no quesito preguiçosa. Ela é muito semelhante com a temporada de 2015-2016, só que com a porcaria de uma faixa mais escura de vermelho no centro. Parece que te amarraram uma corda ali, puxaram e ficou marcado. Não gosto dessa camisa. Vai ficar nessa seleção aí. Camisa da temporada de 2019. Essa camisa que foi em homenagem ao título Invicto de 79. Eu acho ela uma camisa bonita. Gosto do formato de logo que é antigo. Acho legal essa ideia de remodelar os estilos antigos como uma homenagem. Vou deixar ela na classificação bonita. Não é nada demais e também não é feia. A fatídica camisa dourada do Internacional da temporada de 2009. Essa camisa é de arder os olhos. Essa camisa é feia, mas é feia, mas é muito feia, cara. Eu acho que essa é a camisa mais bizarra do Internacional da história. Parece uma massa de pastel. É horrorosa isso aqui. Camisa do Inter também ali da década de 90, da Aplube. Acho uma camisa bonita. Não gosto da gola. Vou deixá-la como uma camisa preguiçosa. Camisa listrada da temporada de 2013. Eu acho essa camisa bonita. Vou dizer o que é a camisa que eu uso nos vídeos. É a única que cabe em mim, que eu tenho do Internacional. Eu vou deixá-la como uma camisa bonita. Eu não acho ela feia, eu não acho ela nada espetacular, mas eu gosto dela. É um modelo diferente e que me agrada. Camisa do Inter da temporada de 2020. Eu acho essa camisa lindíssima. Ela é um modelo normal, mas a cor tá muito bonita. O tecido da camisa é muito bom. E a gola dela também é uma gola que me agrada. Eu acho bem bonita essa camisa. A camisa branca do Internacional da temporada atual. Eu acho também lindíssima. É basicamente o mesmo modelo dessa última camisa. Acho coerente e acho lindíssima. Camisa do Inter da temporada de 2015. 2015 é um ano que poderia ter sido um ano muito bom pro Internacional, mas acabou de forma dramática. Não sou tão fã do tecido dessa camisa. Acho que ela é simplesmente um vermelho na gola, um vermelho em tudo. Só muda as cores brancas pro Banrisul, pra logo do time, pra logo da Nike. Mas eu não acho ela feia. Eu vou deixar ela como bonita. A camisa Baconzitos do Internacional. Essa camisa, ela é horrorosa também. Ela arde os olhos de todo mundo. Ela teve essa proposta aí do pôr do sol, de fazer listras do pôr do sol. Eu não sei que pôr do sol é esse que eles enxergam. Essa camisa parece um salgadinho velho, salgadinho antigo, cara. É muito feia esse uniforme. A maravilhosa e incrível camisa da temporada de 2006. Pra mim é uma camisa lindíssima. Eu gosto da faixa da Riboc que tem no lado. Não sou tão fã da logo do Inter nessa época. Mas é uma camisa que eu acho lindíssima. Eu acho que pelo peso da história, pelo que ela venceu na temporada. Eu acho que a gente pode botar ela num que coisa maravilhosa. Camisa do Inter também ali do final da década de 90, início da década de 2000. Essa época aí que cada ano do Internacional tu tinha propaganda de um carro diferente, né? Era a Corsa, era a Vetra. Qualquer carro da Chevrolet tava estampando no uniforme do Internacional. Não gosto desse bagulho da Chevrolet, das marcas de carro. Não gosto da logo. Acho que tem umas listras bem feinhas aqui no lado da lateral, debaixo do sovaco. E o tecido também não me agrada muito. Eu vou deixar ela como preguiçosa. Camisa do Inter da temporada de 2010. Eu acho lindíssima essa camisa. Acho legal a ideia do número no lugar da Reboque. E a marca da Reboque embaixo da gola. E a gola também é do meu agrado. Vou deixar ela como lindíssima. E por fim, a camisa do Inter contra o racismo. Que eu acho maravilhosa. A proposta dessa camisa é muito cabível e muito necessária. Não só no futebol, mas como em qualquer âmbito social. E ela é linda de morrer, cara. Essa camisa é monstruosamente linda. E com certeza, pra mim, é uma coisinha maravilhosa esse uniforme. Gurizada, é assim que fica a nossa tier list de hoje das camisas do Internacional. Quero saber o que vocês acharam da tier list de hoje. E como seriam a tier list de vocês sobre as camisas do Internacional. Não esqueçam que eu vou estar deixando o link dessa tier list pra tu montar aqui na descrição do vídeo. E também num comentário fixado. Pra tu ir lá e se divertir e fazer com os amigos, fazer com o pessoal. Se tu tem alguma sugestão de tier list pra eu fazer, deixa aqui no comentário que eu vou anotar e preparar ela pra vocês. Valeu? Nós estaremos de volta na quarta-feira com o pós-jogo de Goiás e Inter. Jogo válido pela 11ª rodada do Brasileiro. A gente vai jogar fora de casa. É um jogo encardido. Goiás é fechadinho. Eu vou deixar aqui a favor do Internacional um placar de 1x0. Gol do Depena do meio de campo. Até lá. Tenham todos uma ótima semana. Um forte abraço pra vocês. Até mais.